Vamos em frente com o Balanço Geral Curitiba, dor e desespero. Uma família de Curitiba em busca de informações sobre a filha. Ela está desaparecida há pelo menos uma semana. Vamos ver. A jovem de 26 anos é Jéssica Beatriz Barcelos Roeller. Segundo informações da família, o último contato foi feito quando ela ligou para o tio da rodoviária de Florianópolis no começo deste mês. A jovem estava telefonando para avisar que iria embarcar em um ônibus rumo a Curitiba. O último contato feito com ela foi no dia 4 deste mês, quando ela ligou para o tio avisando que estava vindo aqui para Curitiba. Ela estava chorando, demonstrando um certo desespero, falando que estava voltando para Curitiba e tudo mais e nunca mais. Desde então, a família não teve mais notícias sobre Jéssica. O pai dela contou à nossa equipe de reportagem que boletins de ocorrência foram registrados. Foi feito um boletim de ocorrência aqui no Paraná, em Santa Catarina, informando que ela fez contato e desde então não mais. Ela é uma menina bonita, ela não é uma menina feia, é uma menina de boa aparência. Ela é inteligente, domina duas línguas. Então, ela tem todos os pré-requisitos que chamam a atenção. Então, você não sabe o que pode acontecer. A família vive dias de dor e desespero e espera por informações. O pai conta que passa por um momento de aflição, imaginando o que pode ter acontecido com a filha. Na cabeça passa muita coisa, né? Passa que ela pode ter sido assassinada, morta. Você não sabe, você não sabe. É difícil. Tem bastante gente procurando por ela, interessada em encontrá-la, né? Muitas pessoas o conhecem, né? Ou por mim, né? Mas não é fácil. Não é fácil você ficar sempre numa expectativa do que pode estar realmente acontecendo. Se eu falar com o Emanuel Perim ao vivo, ele deve ter outras notícias, outras informações, Emanuel. Pois é, Gilberto. O que acontece? Ela desapareceu, família como vimos desesperada. E muita gente está utilizando o canal do WhatsApp do Balanço Geral para passar informações. Todos querendo ajudar de alguma forma essa família que, nesse momento, está desesperada em busca da menina. A questão é a seguinte, seria melhor encaminhar todas essas mensagens para a própria polícia. E é por isso que o Balanço Geral atua aqui como um mediador entre a população de Curitiba, quem disse que está vendo ela, né? E a delegacia responsável. O número está na sua tela. Está aí o pai, desesperado. As informações que a gente vem recebendo é que ela teria sido vista, veja bem, de acordo com as pessoas, ali na região da República Argentina. Mas isso é um trabalho efetivamente para a polícia, repito. Então, se você tem informações sobre essa menina, 3360-1400. Como falou o pai, Gilberto, ela é extremamente letrada, estudada e tudo mais. É uma pessoa esperta, bastante esperta para desaparecer assim, sem mais, sem menos. E é por conta disso que as pessoas precisam ajudar a polícia nesse momento. Giba.